Oração poderosa a Santo Antônio Ó glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Grande Santo, vós que operais tantos milagres e que tantas graças alcançais para aqueles que vos invocam, tem de compaixão também deste devoto servo que está tão necessitado de vosso auxílio. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertais entre os braços e dele impetrai a graça que humildemente vos peço. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.